Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Nesse verso você se ferra, vamos arrimar por farra Essa é a guerra, pra rimar você não tem garra Então fica suave, você tá em decline Você não tem garra de adamante ou nem wolverine Por isso que eu não tô só Tirando asa, garra do jeito mesmo que eu de jatozão Por isso você não entende o que eu faço Tirando asa, amarrar asa, garra porque rap é meu laço Rap é o seu laço, sua sim, eu não intime Porque você sabe que o Bert vai te falar o seguinte Na moral, escuta aqui meu papo Você falou de laço, você se fudeu que o Bert é a pedra no seu sapato É a pedra no sapato que tá em bloco Guerra é polícia, é civil, rimando você tá em choque Tá vendo? Você tá fudido, camarada Ideologia de primeira, de primeira das quebradas Tudo bem, eu tô em choque, só que cê é moleque Só que eu vou fazendo a rima boa em cima do bum-bap Eu tenho choque, só que cê tá chique Porque o seu pai te deu o seu super cheque Ah, só que por isso, mano, que eu tenho fé Para que a minha pedra não incomoda a fé Então cê me desculpa, por isso eu tô com fé Cê acha que eu não construí a base e o rotapé? Não, construir a base e o rotaté não história O seu rotapé eu transformo em rotatória Cê sabe que aqui é o caminho É o choque, só que cês são o Palmeiras e eu sou o Romarinho Ah, que Romarinho tá ferrado Infelizmente, mano, eu te mato no versado Polícia, se eu vier choque, você tá fudido De choque você não se viu, o HC não tá perdido Vamos pra votação Barulho pro Bert e pro Garcia Guerra e HC 1 a 0 Guerra e HC Quem terminou começa Eita Joga a mão pra cima, aí família Chega com nós, porra Vamos todo mundo, rapaz Assim, ó Mata esse cara no trap 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 Mata por isso que mano minha carta tá linda Não preciso no trap Nem uso no trap Mata eu não te mato fora da batida E se quiser você que não me veja Mata agora que cê se abaixa Sabe desculpa que eu inauguro E toda minha ideia que corta a faixa Deixa que eu já vou rimando pra caralho Essa daqui é a cena que eu vou falar Você quer me matar fora da batida E feia só uma desculpa que você não vai encaixar Essa daqui é a cena É sem problema Sabe né mano Agora eu faço O freestyle que é bom Eu já tenho um tom mantendo aqui nesse compasso Dou compasso Cala a boca Você não é freestyleiro Falou do beat Só que a gente acelerou Viu como o beat Ficou em primeiro Coma Vira do beat Viru pro percoço Porque você nunca tem show Pode grimbar a broca Nessa base Sabe que eu te mato é teimados Só que ele é pré-potente Chega agora o Bert rimando Ele pensa que a aceleração Cê é tipo Mikael Schumacher Vai entrar em coma Só que é esquiando Cê sabe que é fita mano Sabe que aqui não tem a sagacidade Quem é egoísta muito em uma coisa só Acaba perdendo na própria modalidade Claro que eu entro em coma Mano agora tente me entender Tava em coma Deitado na maca Por isso minha mente que vai lá correr Mano você não entende E agora por isso Que a guerra aparente o momento Mano cê sabe Eu passo ideia E que achando o beat É só complemento E mano mano Eu já vou chegando Provando o que eu vou fazendo Rima que é boa Você tá à toa Sabe cê não tá nem desenvolvendo Cê quer correr Sabe né mano Faço freestyle agora que eu feito Só que você quer correr Que é 70 do ano Só que eu sou poeta do século Você é poeta do século Só que você é muito ramelão Cuidado que quem acelera demais A pressa ele liga Da direção Sabe que você vai cair Mano Pera que eu te espanto Eu sou O Lewis Hamilton Preto, Zico Tá passando os brancos Só que cê fala isso Na verdade cê tá de marola Cê não consegue guiar sua rima Nem cê se fizesse autoescola Mano cê sabe aqui agora Tá rimando Aqui contra o Berto Cê lembra que eu sou da Bahia Eu tomo São Jorge Se ganham até se fosse São Silvestre Palmas pra essa batalha Vamos para a votação Certo por homem de rima Barulho pra HC e guerra Guerra e HC pra cima Fazer Dê Dê B ó Dê 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 Obrigado.